A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Hoje, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano, antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam. Pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as escrituras se referem quando dizem Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dessa pessoa. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, Mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, Mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, Quem sabe o suficiente para instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Eu sou o pastor Leandro Peixoto, lendo a Bíblia Sagrada. A versão que li foi a nova versão transformadora, a NVT, Que é publicada pela editora Mundo Cristão. Para mais conteúdo bíblico, Acesse o site da Segunda Igreja Batista em Goiânia, Sibgoiania.org E o nosso canal no Youtube, É só você buscar Pastor Leandro B. Peixoto. Que a graça de Cristo esteja com você.